As pessoas acreditam que talvez a fase mais difícil seja até o dia que você se separa, e realmente é, porque até que a gente se separe, às vezes a gente leva anos. Essa crise que a gente vive até que a separação aconteça, ela é muito dolorosa, e às vezes pode durar anos, mas o que a gente não espera é que a segunda fase, a fase 2, a fase que acontece depois que você se separa, pode ser, na maioria das vezes, é ainda mais difícil do que a fase anterior. E por quê? Porque você não está se separando só do seu companheiro, do seu ex-companheiro. Você não tem que esquecer só essa pessoa que você amou um dia, mas é de tudo que você se separa. Quem se separa não se separa de alguém apenas, mas é do que você se separa. E esse do que, queridas, é que é difícil, doloroso, traumático, e pode adoecer, inclusive. Pode nos adoecer, inclusive. Pode nos manter presa durante anos, fixada numa das fases do luto. Então, é fundamental que você busque ajuda, porque essa fase 2, a fase antes da separação e a fase depois da separação, que a gente chama de desvinculação afetiva, essa fase é que pode te desestruturar psicologicamente, emocionalmente, porque aí é você por você mesma. Você está sozinha, você não tem mais o outro para culpar. É de tudo que você está se separando, do teu sonho, da tua fantasia, do teu ideal de família, de tudo que você investiu nessa relação, de tudo que você planejou, do teu sonho, talvez, lá de quando você era menina. Talvez o maior sonho da sua vida. É desse sonho que você vai ter que se separar, que você vai ter que deixar erir, que você vai ter que deixar morrer. Então, uma separação envolve muitas mortes, muitos lutos, que só quem vive sabe do que eu estou falando. Só quem vive uma separação na pele e que sabe do que eu estou falando. Percebe o quanto a gente subestima? E, aliás, o divórcio é um dos traumas mais subestimados da nossa sociedade. As pessoas acreditam que o tempo é o responsável por curar nossas feridas emocionais. Não, não é. Não é. E não vai ser. Não vai ser o tempo que vai curar tuas feridas emocionais. Eu atendi uma querida também, uma paciente, há 12 anos ela está separada. 12. Então, pode ter certeza. O tempo não é o responsável por curar nossas feridas emocionais. Somos nós quem fizemos isso, buscando ajuda, sendo proativa na nossa cura emocional. Não adianta nada a gente botar a bunda no sofá e esperar, então, que as coisas se resolvam por si só, porque não é assim que acontece. Acreditar que o tempo vai curar tuas feridas emocionais é como acreditar que você quebra uma perna e o tempo vai colocar os ossos no lugar e está tudo bem, que você vai voltar a andar normalmente. Não vai? Se você quebra uma perna, você vai ter que buscar ajuda. Você vai ter que ir no ortopedista, você vai ter que tirar raio-x para ver exatamente onde foi que esse osso quebrou, se vai precisar de um gesso, de uma tala, se colocar pinos. Você não vai pensar, por exemplo, em sair por aí correndo, né? Ou decidir se inscrever para correr uma maratona. Porque você sabe que você não tem condição, que a dor vai ser insuportável e que você corre o risco de piorar, né? Você corre o risco de perder a perna. Depois que você vai botar o gesso, talvez você fique ainda 30, 40, 60 dias com o gesso. Depois que você tirar isso, você ainda vai ter que fazer fisioterapia durante meses para conseguir voltar a andar como antes. Então, quando a nossa dor, o nosso corte, quando o sangramento é físico e você vê, você vai buscar ajuda, né? Agora, quando o que está doendo é no teu campo emocional, é na tua casa emocional, que está tudo fora do lugar ou destruído, a gente espera que o tempo cure as nossas feridas emocionais. Mas não é assim que acontece. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho